Oi, meu nome é Carolina, tenho 7 anos, eu gosto de brincar, de falar, aliás eu falo muito pelas coutubras, eu gosto de dançar, de me fantasear, de interpretar, de fazer teatro, de tocar piano, de, esqueci de que tem tanta coisa que eu gosto de fazer que eu até esqueci, é, agora eu deixo, né, quase, minha mãe veio me chamar, ficou reclamando que eu tô muito magra, eu odeio bifinho de fígado, e ainda por cima, depois do jantar, eu vou ter que estudar, ouviu? Ouvi, mãe, sassuda. Eu queria ser surdo, Beethoven era surdo, por isso que ele era feliz, ele ficou famoso porque não ouvia a mãe dele, e eu duvido que lá na Europa, um músico como ele fosse obrigado a comer bifinho de fígado. Agora eu vou cantar, pode começar.